Oiê, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Vento Leite, eu sou a Leite, e hoje a gente vai vestindo uma tese desse vestido lindo e maravilhoso que vocês me pediram tanto, mas tanto pra ser ensinado aqui no nosso canal. Já vou adiantando, gente, esse vestido, ele tá na lista dos vestidos top 10 do canal que vocês mais me pediram. Depois do vestido rosinha, esse vestido mais pedido aqui que vocês estão sempre me mandando. Esse vestido foi utilizado pela Juliana Paz, Juliana Paz? Eu acho que acharam a Juliana Paz, não lembro mais quem é, é, a Juliana Paz, no Caldeirão do Mion semana passada, sábado passado, e vocês me mandaram muito ele. Acho que até eu mostrei ele na live, eu não lembro, mas acho que eu mostrei ele na live, e eu falei que instalei ele aqui no canal. Então deixa o like, se inscreve, compartilha, clica no sininho de notificações, porque eu vou fazer com vocês hoje a lista dos materiais e amanhã começa o passo a passo dele. Tá joia? Então vem comigo porque a videoaula de hoje é super especial, e eu conto sempre com a companhia de vocês. Gente, é importante reforçar e lembrar vocês de algumas coisinhas importantes e alguns detalhes que não podem passar desapercebidos quando a gente faz e fazer videoaula de fazer crochê e artesanato, tá joia? Uma dessas coisas super importantes que a gente tem que levar em conta nessas horas é que quando a gente vai fazer uma videoaula dessa peça aqui, que adaptando, até porque isso aqui não é crochê, isso aqui é um outro tipo de material, a gente faz algumas alterações. Nesse caso a gente vai fazer essa peça inteira com correntinhas e fio 295 tex, ou seja, fio Anne, Bella Fashion, Camila Fashion e por aí vai, demais fios nessa mesma pegada de linha, que vão ser bastante interessantes pra confecção dessa peça. Não vai deixar a peça nem o ponto muito grande, nem o ponto muito pequeno. A gente vai fazer a peça inteira em lacê, eu acho que dá pra vocês verem a outra foto que eu aprendi, que é essa aqui que ela tá de costas, você vê só esse detalhe aqui das costas, tá vendo? Aquele é longo, né? E é um vestido bem bonito, simples de fazer. A gente vai precisar de... não vai levar 6 novelos de Anne pra fazer, no máximo aí são 500 metros de novelo. Eu acredito que com 3 novelos dá pra fazer pra o tamanho G. Como a gente vai trabalhar só a base de correntinhas e lacê pra fazer a nossa peça, eu acredito que... e a gente vai ter que trabalhar em tubular. Você pode observar que a peça tem uma costura na lateral, tem a cava aqui com recorte. Tudo isso aqui foi o que me fez crer realmente que essa peça não é uma peça em crochê, porque... É impossível você fazer esse recorte de cava pra fazer um vestido assim, em crochê. É impossível, ainda mais com lacê. Ainda mais também fazer essa costura aqui na lateral, porque costurar lacê não é de Deus. Então a gente vai fazer a peça inteira em tubular. E o lacê tem um pouco de elasticidade. Não é o mesmo tanto de elasticidade que, por exemplo, você teria com uma linha... Com um fio splash ou com fio biquíni. Não. Tá aí, outra opção. Pode usar um fio que tem elastano na composição pra confeccionar. Mas de ano você vai levar mais linda, vai ficar mais caro. Mas vai ficar muito bonito também do mesmo jeito. De ano eu vou aconselhar que você compre pelo menos 3 novesos pra o tamanho M e tamanho G. E 2 novesos pro tamanho P. É mais do que isso? Não precisa. Medidas que eu vou precisar. Circunferência do quadril ou do busto. Nesse caso, há como a gente aumentar e diminuir sem... Aumentar nem diminuir a quantidade de alcinhas que tem na peça. Tá bom? A gente vai começar a peça com a medida de circunferência maior. Quadril ou busto. E vai trabalhar subindo ou subindo o vestido. Da barra pra cima. Até chegar na altura de cava. Trabalha a parte de frente. Depois trabalha a parte de costas. Trabalha o decote. Faz os ombros. Aí você vai trabalhar a manga em tubular. Pra ambos os lados. E o decote. Esse vestido nas costas vai ter uma leve abertura. Sim, é necessário. Mesmo que se for feito com fio de elastano. É basicamente é isso, gente. O vídeo acabou. Obrigada. Brincadeira. Eu vou aproveitar que eu tô aqui com vocês. E vou falar algumas coisinhas. Dar alguns recadinhos pra vocês. Eu tô ao máximo me esforçando pra trazer conteúdos novos pro canal. Pra trazer vídeos novos. Trazer novos projetos. Mas nem sempre eu tô conseguindo trazer tudo no prazo que eu tô com ele na minha cabeça. Às vezes a gente sabe que acontecem em imprevistos e tudo mais. Hoje eu já tô conseguindo. Já tô com a minha câmera em casa. Já tô com a minha câmera em casa. Já tô com tudo na mão. Eu já posso começar a gravar. Mas eu ainda tô com algumas coisinhas que eu preciso fazer. Alguns ajustes que eu preciso fazer. Certo? Então eu vou contar com a companhia. Com a ajuda de vocês. Pra vocês entenderem aí. Se um dia ou outro falta um vídeo no canal. Não é porque eu tô com preguiça de gravar. Não é por nada disso. Eu tô indo. Recebi minha câmera. O vídeo de recebi quando eu recebi minha câmera. Tudo bonitinho. O vlog. Vai tá lá no meu canal de vlog também. Eu tenho mais um canal de vlog. Tem 25 inscritos. E por lá vou ficar sempre masturando as coisinhas. Dias de chuva. Contando um pouquinho do meu dia a dia pra vocês. Sei que algumas pessoas querem ver isso. Outras não fazem questão nenhuma de ver. Mas eu tô sempre por aqui tentando. Eu acredito que essa é a forma que eu encontrei. Tá mais perto de vocês. Reforçar o vestido. A gente vai trabalhar com o fio 295 tex. Agulho indicado pelo fabricante. De 3 a 4 novelos pra fazer até o tamanho G. A circunferência de busto e quadril. Vê qual o giz é maior pra fazer a base. Comprimento do vestido. Comprimento de braço. Circunferência de braço também. Se você quiser que também não é necessário. Um botãozinho pra fechar na parte da cota das costas. Esse vestido não tem fenda. Eu colocaria fenda nele. Se bem que se aí a fenda é opcional. Outra coisa. Eu não faria longo. Eu faria mais curto. Você ficaria lindo e maravilhoso com vestidinho mais curto. Não sei se vocês já viram na internet. Tem uns vestidos que eles são bem pequenininhos. Bem estreitinhos. Sabe? Eu acho que esse vestido é daqueles. Quando o vestido fica. Sabe? Cabe qualquer pessoa dentro deles. Eles são vestidos muito bonitos. Bem básicos pra gente fazer. E aí você pode também trabalhar com outras opções de fio. Pode usar o fio de poliamira. De polipropileno. Vai ficar um vestido maravilhoso todo de polipropileno. E aí escolha a sua. Pra confeccionar o seu vestido. Tá joia? Mais uma vez. Muito obrigada pelo carinho. Pela atenção. Pela companhia. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu.